Depois de testarmos opções interessantes, como os Redmi Air Dots, que são bem populares na categoria de fones True Wireless, e os Blitzwolf Fire 5, que também chamam bastante atenção, dessa vez recebemos uma opção ainda mais interessante por parte da Edifier, que são os TWS1, e que me surpreenderam bastante. Eu sou o Savio, do canal Pipoca Tech, e hoje vamos dar uma olhada nos pontos fortes e fracos desse fonezinho que traz aspectos realmente muito fortes, e que me agradaram um bocado. Mas claro, antes de começar, já aproveita pra ir canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considera também se inscrever aqui no canal pra continuar recebendo mais conteúdo como esse. Além, é claro, de seguir a gente lá no Instagram pra ir acompanhando as novidades. Agora, bora pro review. Indo direto ao ponto, como já deve ter ficado subentendido, já que ele leva essa informação até mesmo no próprio nome, o TWS1 é um fone do tipo TWS, ou seja, totalmente sem fio. E começando pelos aspectos externos, temos o estojo dele, que tem um tamanho bem reduzido e foi um aspecto que eu gostei logo de cara, já que acaba não incomodando nem um pouco na hora de colocar no bolso e levar pra qualquer lugar. Esse é um ponto que eu praticamente considero bem forte, porque em qualquer lugar, se eu estiver sozinho, eu vou estar escutando música. E não sendo um incômodo na hora de levar comigo, ele acabou ganhando muitos pontos nesse quesito. E além de ser bem compacto e leve, pesando apenas 41 gramas com os fones dentro, o estojo é bem prático e não dá nenhum trabalho na hora de retirar os fones pra utilizar, utilizando um fechamento magnético que funciona muito bem. E por mais que pareça bobagem elogiar isso, considerando que deveria ser o padrão, é um ponto que vale ressaltar, já que temos como exemplo o aperto que o Guilherme passou com o estojo dos Blitzwolf FI-5, em que ele tinha que recorrer a vários métodos não tão convencionais sempre que precisava abri-lo. E quanto aos fones em si, eles também têm um tamanho bem reduzido e são bastante confortáveis, além de discretos também, o que é outro ponto válido. O LED que indica o funcionamento dos fones é bem pequeno e fica virado pra parte de baixo, então ninguém vai ficar se perguntando o porquê de ter uma luz vermelha, ou azul, ou as duas coisas ao mesmo tempo enquanto você estiver com eles nos ouvidos. E pra auxiliar na questão do conforto, como é de costume nos fones intraauriculares, ele acompanha três pares de earchips em tamanhos diferentes. A unidade que recebemos dessa vez é a versão na cor azul escuro, mas seguindo o padrão que vimos no caso do W800BT que mostramos aqui, ele também está disponível em outras versões, com as cores preto, verde ou rosa. E como de costume em fones dessa categoria, o estojo atua como um carregador para os fones também, e com uma capacidade de 500 mAh, ele fornece até três cargas extras para o fone, fora a carga inicial de quando você utiliza os fones pela primeira vez após uma recarga completa de bateria, que é um processo que leva cerca de uma hora e meia. Isso dá uma autonomia geral de cerca de 32 horas sem precisar colocar o estojo na tomada outra vez, e a autonomia dos fones em si é de até 8 horas, o que está bem dentro da média do mercado em outros fones dessa mesma categoria. Mas um outro ponto que vale a pena ressaltar é que essa autonomia é de até 8 horas, ou seja, ele pode alcançar essa marca, mas segundo a Edifier esse tempo pode variar de acordo com alguns fatores, como a temperatura ambiente ou então o volume utilizado nos fones. Mas pela minha experiência até agora ele tem ido muito bem, porque leva cerca de uma semana até que eu precise carregar o estojo novamente. E para efetuar o carregamento, o estojo utiliza um cabo micro USB que também acompanha o kit. Agora, no ponto mais importante que é a qualidade de áudio, o TWS1 apresenta um resultado realmente bem surpreendente, com uma assinatura relativamente equilibrada, sem puxar muito para nenhuma frequência específica. Por exemplo, embora no caso dele os graves ainda sejam bem presentes, não é nada muito exagerado, o que fez com que ele acabasse me entregando uma ótima experiência em todo tipo de música. Mas, considerando que estamos falando da Edifier, não é de se espantar que ele entregue uma ótima qualidade de áudio. Já na conectividade, o TWS1 utiliza a conexão Bluetooth 5.0 com a tecnologia AptX, o que promete uma qualidade superior na transmissão de áudio se você estiver usando um smartphone ou um outro player que também possua essa tecnologia. No meu caso, eu utilizo um iPhone 7, que não possui a tecnologia AptX, mas ainda assim eu não notei nada que comprometesse a qualidade de áudio. O pareamento é feito com o lado esquerdo, que é o receptor e faz a transmissão para o lado direito, e é bem rápido e prático, de modo que ao remover o lado direito do estojo, ele se conecta automaticamente. Para ilustrar um pouco melhor a ideia, se você guardar o lado direito no estojo, o esquerdo continua tocando, mas se você guardar o lado esquerdo, os fones serão desconectados. E após o primeiro pareamento, os fones se conectam automaticamente e de maneira bem rápida assim que retirados do estojo, o que é bem legal também. E um ponto talvez negativo para algumas pessoas é que a única maneira que eu encontrei de desligar os fones é colocando-os no estojo novamente. E para finalizar, temos os controles multimídia que não poderiam faltar, e eles podem ser feitos em qualquer um dos lados do fone através da superfície sensível ao toque, que fica onde está localizado o logo da Edifier. Mas um adendo que eu gostaria de apontar antes de prosseguir é que esse tipo de controle sensível ao toque pode exigir algum tempo de adaptação caso você não esteja acostumado. Isso porque em fones intra-auriculares é bem comum você levar a mão até eles para ver se eles estão bem colocados no ouvido ou algo do tipo, e numa situação dessas você pode acabar pausando a música por acidente. Essa é uma situação que aconteceu comigo nos dois primeiros dias com o TWS1, mas felizmente eu acabei me adaptando bem rápido e agora isso não é mais um problema para mim. E um outro ponto que vale ressaltar é que ele é sensível realmente somente ao toque. Então se você estiver lá deitado na sua cama, assistindo um vídeo, ouvindo uma música ou algo do tipo, e você virar a cabeça no travesseiro, não vai acontecer nada porque realmente precisa do seu dedo para fazer o controle. Mas continuando, com um toque você pode dar play, pause e atender ao desligar uma chamada, com dois toques você pode avançar para a próxima música, e com três toques você pode voltar para a música anterior. E além disso, com um toque contínuo é possível rejeitar uma chamada. E claro, já que ele conta com esses controles de chamada, ele também possui um microfone interno para ser utilizado em ligações, e que mostrou uma qualidade bem compatível com a categoria do fone. E um outro ponto forte é que ele tem a proteção IPX5, que faz com que ele seja resistente ao suor e à chuva, por exemplo, que eu tenho certeza que deve ser uma boa notícia para alguns de vocês aí. Ou seja, em um resumo, com uma boa qualidade de construção, ótimos features e principalmente uma ótima qualidade de som, o TWS1 se mostrou uma opção que realmente se destaca nessa categoria de fones True Wireless, especialmente na sua faixa de preço. E custando na faixa dos R$240,00 no momento que esse vídeo está indo ao ar, ele acaba sendo um investimento muito interessante para quem, mesmo pagando um pouco mais, quiser uma opção sólida de fones portáteis para o dia a dia que esteja a um nível acima de modelos mais populares, como os Admir Dots da Xiaomi, por exemplo. Sendo assim, fica aqui a minha recomendação se você procura por algo nessa categoria. Bom, esse foi o meu review aqui do Edifier TWS1 e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar aquele like maroto aí no vídeo se você gostou, um deslike se você não gostou e novamente, considera se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdo como esse. Isso é tudo por hoje e eu espero que você veja no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho